A inspiração que a Flávia gera lá dentro de casa, imediatamente, é muito valiosa. Eu vejo a conversa das meninas, a Giulia, especialmente de 23 anos, já é uma mulher formada com princípios muito fortes, de um empoderamento muito claro já, de posicionamento, de querer sua independência. Ela não queria mais estar com a gente em campanhas, por exemplo, publicitárias. Porque ela falou, eu quero minha independência. E ela tem pensamentos que são distintos dos nossos. E isso é bom. Faz super sentido, né? Ela falou, mãe, eu não quero mais estar com você, senão eu vou ficar sempre parecendo a filha da Flávia e com o Otaviano. Eu quero seguir meu caminho. Foi um tempo, um lapso que a gente levou para fazer essa desconstrução, mas está aí ela, bem maravilhosa, tocando a carreira. E a Lívia é a mesma coisa. Hoje, quando a gente imita uma campanha, sei lá, dia dos pais que está chegando aí, já tiveram duas sondagens. Criamos a Lívia. A primeira coisa que eu falo não é responder, sim, está aqui o valor. Ou como é que vai ser o negócio? É perguntar para a Lívia. A Lívia, está chegando o negócio aqui. Você topa fazer? Se ela fala, topo, o que eu viro? Ok, ela topa. São dez fotos, ela faz uma. Se for oito horas de estúdio, ela faz uma. Eu quero que, acima de tudo, ela estabeleça uma relação de prazer com esse ambiente aqui. Sim. E ela recebe o que? Ela recebe o que? Sim. Ela recebe a graninha dela. Quem é exigido pelo juizado que vá para uma conta? Tem que ter. Tem que ter. E vou trazer uma coisa legal que tem lá em casa. Ela tem uma noção financeira. Tem uma noção de... Já tem. Tem o seu cartãozinho de débito, que recebe o valorzinho dela todo mês. Para ela entender já. Para ela poder pagar os lanchinhos dela, para ela fazer o coisinha dela. E ela sabe que está ficando apertado ali. Ela fala, não, não. Eu tenho só 33 reais ali na conta. Volta e meia tem o movimento que ela faz lá, biscoitinho. Se não acha que é infinito. Que o cartão é infinito. E é legal quando elas vêm e falam, nossa, isso aqui é caro. E realmente, se olha assim, a projeção de vida dela é muito superior. Mas ela percebe que já, sei lá, 30 reais, 30 e tanto para tal coisa é caro. É, mamãe, esse aqui é um cartilho, será que eu posso baixar? É, isso é, ela pergunta para a gente toda vez. Porque é caro. É, e aí, por exemplo, picolé na praia, no Rio é um absurdo. É um picolézinho, um chicabão de chocolate que seja. Não, na cantina, elas fizeram uma manifestação. 30 reais. Na cantina para contestar o valor do brigadeiro, gente. Eu morri de mim. Paga a vista, paga a vista. Eu achei maravilhoso. E aí ela pensa nisso. Aí agora ela organizou a turminha para ir no cinema lá agora, com os amigos dela. Muito legal. Tem toda a divisão de contas, é muito bonitinho. Já tem essa consciência, né? Já tem, já dá para... E gera a independência, gera o poder. Fora que são já feministas conscientes, né? Essa geração já vem com um clique ali. Sensacional.